Olá, filhos, vocês estão vivos? Se duvidar, agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, A Ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição na morte, do Leonardo Boff, de Trovasas, essa obra Aquila. O homem é essencialmente o homem viator, o homem peregrino, está em busca de si mesmo, quer realizar-se em todas as suas dimensões, não só na alma, mas no homem todo, unidade radical, corpo-alma. O pensar utópico é uma constante em todas as culturas. O homem quer superar todas as alienações que o estigmatizam, como a dor, a frustração, o ódio, o pecado e a morte. O princípio da esperança é uma estrutura existencial do ser homem. Quem me livrará deste corpo de morte? Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. Todos os homens sonham com a situação descrita pelo Apocalipse, onde a morte não existirá mais, nem mais luto, nem pranto, nem fadiga, porque tudo isto já passou. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O homem de hoje se coloca mais do que em outras épocas perguntas radicais acerca de seu futuro. Está em busca do homem novo que ele queria vislumbrar no horizonte das possibilidades oferecidas pela manipulação genética. A ânsia de realização pessoal e cósmica do homem é sempre frustrada pela morte. Ela é uma barreira para todas as utopias. Que resposta dá ao cristianismo a semelhante questionamento? O autor, Frei Leonardo Boff, nascido em 1978, fez seus estudos filosóficos e teológicos em Curitiba e Petrópolis. Especializou-se em teologia sistemática na Universidade de Munique, Oxford e Würzburg. É o coordenador responsável pelas publicações teológicas da editora Vozes e redator das revistas Reb e Concílio, professor de teologia do Instituto Filosófico Teológico Franciscano de Petrópolis e do Seferpau, da mesma cidade. Do mesmo autor, Jesus Cristo Libertador, a vida para além da morte, o destino do homem e do mundo, os sacramentos da vida, a vida dos sacramentos, a graça libertadora do mundo, a paixão de Cristo, a paixão do mundo, a fé na periferia do mundo, o rosto materno de Deus, Pai Nosso, a oração da libertação integral, da libertação com a autoria que o irmão dele, Cláudio Davos Boff. As irmãs do Sion em Caetitú, Correias, cuja jovialidade testemunha a alegria da esperança cristã. Canção à morte, eu espero a morte, como se espera o bem amado, não sei quando virá, mas acho que eu já tenho de ver, só abre aqui já. Nem como virá, mas eu espero, e não há medo nessa expectativa, somente ânsia e curiosidade, porque a morte é bela, porque a morte é uma porta que se abre para lugares desconhecidos. Mas imaginados como o amor nos leva para um outro mundo, como o amor começa para nós, outra vida diferente da nossa. Eu espero a morte, como se espero o bem amado, porque eu sei que um dia ela virá e me receberá em seus braços amigos. Vamos lá. Os braços amigos, seus lábios frios tocarão. A minha fronte e sob a sua carícia eu adormecerei, o sono da eternidade, como nos braços do bem amado. E esse sono será um ressurgimento, porque a morte é a ressurreição, a libertação, a comunicação total com a morte total. Maria Helena da Silveira, em 1922-1970, poesia inédita escrita em 1944 aos 22 anos de idade. Em busca do homem novo, mais que em outros tempos, nossa época se caracteriza pela preocupação do futuro e nas penumbras dele vislumbrar o homem de amanhã. Todos são isso unônimos. O homem de hoje é alguém que deve ser superado. O verdadeiro homem é ainda um projeto. Ele não nasceu, está latente dentro dos dinamismos da evolução. Essa busca do homem novo talvez seja um desses anseios que jamais fizeram progresso na história da humanidade. É uma constante permanente de cada cultura. Seja na sua expressão mítica no pensamento selvagem, seja na sua formulação dentro do horizonte das utopias científicas do pensamento objetivo da modernidade. O frio livre que recolhe o menor material acerca do tema Edmurma. O homem novo no pensamento selvagem. Mas o pensamento mesopotâmico produziu o porto pé de Jigamesh. Interessante por nela se relatar também a criação do mundo de luva, a semelhança dos relatos bíblicos angustiados. Pelo drama da morte, Jigamesh busca a árvore da vida que restitui jubilidade ao homem velho imortal. Quero juntar-se a Uta Napshin, herói do dilúvio que os deuses imortalizaram colocando numa ilha maravilhosa. A Elis de Jigamesh suplica o segredo da vida eterna. Em sua caminhada impossível, o deus Sol chamache. Ironicamente, o apostrofa, né? Para onde cor, Jigamesh? A vida que procura jamais a irás encontrar. A divina ninfa se dure e também o diverte. Quando os deuses criaram a humanidade, deram-lhe como destino a morte. Eles retiveram a vida eterna em suas mãos de Jigamesh. Enche o ventre e goza a vida de dia e de noite. Alegre-te com o pouco que tens em tuas mãos de Jigamesh. Não se deixe de suadir. Chega a ilha maravilhosa do homem imortal. Ganha a árvore da vida e regressa. No retorno, a serpente bafeja com seu hálito à árvore da vida e da rouba, né? E da rouba, o herói desiludido morre com todos, como todos, e vai ao país onde não há retorno, onde a comida se constitui de pó e barro e os reis são despojados de seus poros. O homem permanecerá sempre o mesmo sob o signo férreo da morte. Sonhará com a imortalidade e novidades de vida, mas não passa de um sonho. Esse é o trecho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não curtiu, não deslike. Hasta la vista, babes. Se você quiser dar um like e não curtiu, não deslike. Se você está por conta do canal, é só se inscrever e ativar o sininho. Vai dar as próximas notificações. Deixe também seus comentários. Lembra o que você tem achado os vídeos. Sugestões de temas e ações para a ser a verdade e os posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 1.000, 3.000 inscritos do nosso canal. Agradeço também aquele escala por conta do conteúdo que eu passo por aqui. Deixando sua visualização, seu like, seus likes, seus comentários. Se eles compartilham o nosso vídeo, compartilham o nosso canal. Seja aqui na plataforma do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babes. E até a próxima. Tchau.